Olá pessoal, eu sou o Claudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Chevrolet S10 2024 cabine dupla. Por dentro e por fora, carros, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Chevrolet S10 2024 chega nas versões LS, LT, Midnight, Z71, LTZ e High Country. E pode ser comprada nas cores Azul Eclipse, Branco Summit, Preto Ouro Negro, Cinza Topazio, Verde Sapphire ou Prata Cherk. A Chevrolet S10 2024 chega com motor 2.8. É um turbo compressor diesel de 4 cilindros. Este motor tem 200 cavalos de potência e 51 kgfm de torque. Faz em média 8,4 km por litro na cidade e 10,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Chevrolet S10 cabine dupla 2024 são Comprimento 5,40 m, entre-eixos 3,9 m, largura 1,87 m, altura 1,83 m. Tem um tanque de combustível para 76 litros e a capacidade da caçamba é para 1.061 litros. Carga útil 1.049 kg, altura do solo 228 mm. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas podem ser de 16 ou 18 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 6 marchas ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica, tração 4x4. Principais itens de série Air da Chevrolet S10 versão High Country 2024 são 6 airbags frontais, laterais e de cortina, alarme antifurto, alerta de colisão frontal, alerta de pressão de pneus, alerta de saída de faixa, aviso sonoro de cinto de segurança, cinto de segurança de 3 pontos retratos para todos os ocupantes, controle anti-capotamento, controle de oscilação de trailer, reboque, sistema de controle de estabilidade e de tração, ISOFIX, farói de neblina, frenagem automática de emergência, com detecção de pedestre, assistente inteligente de frenagem, lanterna de neblina, luz de condução de una, luz de posição em LED, protetor de cárter, regulagem de altura dos faróis, seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida, sistema de freios ABS e EBD, sistema de imobilização do motor, tampa traseira com chave, alavanca de freio de mão com detalhes cromados, capota marítima, estribos laterais, faróis com refletor, friso cromado na parte superior das portas, lanternas em LED, maçanetas da tampa traseira cromada, maçanetas externas na cor do veículo com detalhes cromados, maçanetas internas cromada, manopla da alavanca de câmbio com detalhes cromados, moldura de faróis de neblina na cor preta, para-choque traseiro com moldura cromada, rack de teto, Santo Antônio exclusivo, volante com revestimento prêmio, acendimento automático dos faróis, através do sensor crepuscular, alça de segurança na coluna de janteira, motorista, alça de segurança de janteira, motorista e passageiro, alça de segurança traseira de teto, ar-condicionado digital, sistema de partida em aclive, chave tipo canivete, coluna de direção com regulagem de altura, computador de bordo com várias funções, console central entre os bancos de janteiros com porta-objeto, porta-corpos, descansa-braço e porta-objetos, controle de velocidade de cruzeiro, controle de velocidade de declive, descansa-braço traseiro, desembassador elétrico do vidro traseiro, espelho do interno eletrocrômico, espelho do externo elétrico com luz indicadora de direção integradas, cromadas e rebatimento elétrico, gancho para amarração de carga na caçamba, luz de cortesia no porta-luvas, porta-óculos no console de teto, porta-revista na parte traseira dos bancos de janteiros, partida remota do motor, sensor de chuva com ajuste automático de intensidade, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sombeira, motorista e passageiro com espelho de cortesia, tomada de 12 volts, tampa do combustível com abertura remota, travas elétricas nas portas com acionamento na chave, vidros elétricos para motorista e passageiro com acionamento por um toque e anti-esmagamento, antena no teto, câmera de ré de alta resolução, Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas, integração smartphone, integração através do Android Auto Apple CarPlayer, conexão Bluetooth, controle de rádio e do celular no volante, sistema de som com 4 alto-falantes, 2 tweeter, on-star, Wi-Fi embarcado no veículo para 7 dispositivos eletrônicos, banco do motorista com ajuste elétrico de altura, distância e inclinação do encosto, banco traseiro bipartido e rebatível com porta-objetos, banco traseiro rebatível e bancos com revestimento prêmio. A Chevrolet S10 2024 versão LS sai a partir de R$ 245.400,00. Já a versão LT sai a partir de R$ 265.400,00. A versão Midnight sai a partir de R$ 278.400,00. A versão Z71 sai a partir de R$ 278.400,00. Já a versão LTZ sai a partir de R$ 289.900,00. A versão High Country sai a partir de R$ 299.900,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito da Chevrolet S10 cabine dupla 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve aí embaixo nos comentários o que você acha desta Chevrolet. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!